E aí pessoal, aqui quem fala o Elígio galera E dessa vez estamos em mais um skill test aqui Dessa vez o skill test o cara ficou magoado comigo que eu não fiz skill test dele primeiro Então me desculpa cara, me desculpa mesmo Mas eu tô aqui gravando o C agora E eu tô com o Zial e com a Sass aí, que é a mesma vez que ele aparece no canal Falei Yo, e aí? Uh, e aí galera? Ah, e tô com a Fidarela também, pra ele não ficar mais velho Eu deixei um afuru de ele Só pra ele não falar que eu deixei ele pra fora, tá ligado? Todo mundo deixou Então galera O Elígio a gente estrelou, galera, no primeiro Vamos lá, velho Eita moleque Eita cuzão Vamos lá, tio Muita gente, velho Fudeu Olha isso Eu tive sorte de spawnar aqui na frente ainda Ai, eu pensei aqui atrás no bolo, velho Nem tentar sorte, porque na primeira curva os moleques já vão te estuprar Bom, a Sass já veio me batendo Ai, ai, meu Deus Não, não, não A Sass já me levou pra vala Pô, passei, passei Eu me empurraram pra cá, moço Como assim, velho? Ai, eu caí aqui, mas eu vou continuar É, dá pra continuar, rola e continuar Vamos lá Já peguei um tchacões, tô feliz Caramba, eu tô nos primeiros, hein? Eu nem peguei ainda Vamos lá, tio Nossa Ai, meu Deus Ah, não rola e fdarela, tem que respawnar, moço Vai Ai, ai, caí Seria o primeiro O cara caiu Deu pra nós o Sass É, eu já respawnei já Eu também, tô aqui atrás de um Eu respawno Acho que o O cara caiu em cima da minha cabeça e me matou Eu acho que o pessoal vai bater aqui Não Seu filho da mãe me atrapalha O cara me derrubou, eu tava passando, tava no final Ai, caraca Meu Deus Já tô se falando esse negócio Caraca, bora, Eligio Meu Deus do céu, Berger Vamos, vamos se lascar, Eligio Vamos, vamos morrer, Eligio Vamos Vamos lá, time Calma aí, vou spawnar, já vou indo, mano Ah, eu fiquei de lado que nem você, Assassin, no outro vídeo Caraca, velho, o que que é isso? Oi, eu vou tomar um refri ali Quando você estiver passando essa parte, tá bom Dois mil anos depois Caraca Já era, o Eligio vai passar, o Eligio vai passar Ninguém derruba o Eligio Não faz comigo Não vai passar Passei, passei, Jesus, obrigado Você vai ter Ih, Bantuzão Ai, eu tô passando também Ih, mas agora eu tô aqui no outro, o Tchacos não é aqui Não, 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 opa Caraca, eu tenho que fazer essa outra aqui Não, é mentira, cara É mentira que o cara veio com um cadáver Me derrubou Cadáver te derrubou? Mano Eu vou passar reto, não, não é possível Como é que eu amassei o Pereirinha? Quem é? Vai levar bantos Não, é mentira, você matou o cara, vai levar bantos E o cara me matou Meu Deus do céu Ah, peguei o checkpoint Ah, que delícia Obrigado, Deus Segundeira, Eligio? Obrigado aos meus fãs, à minha família A meus pais sempre acreditarem em mim Eu ia estar junto com o Eligio Um defunto me matou, moço Não Olha o Eligio, segundeira, velho Eita, Celso Já estou ficando preocupado Tô chegando, hein, Celso Tá chegando sim, velho Tô chegando, hein Mas vem aqui na parte Não, explode Ah, droga Para explodir Caraca, já tá aqui Já Como? Vai, Celso Não, ai Nossa, mano É a última curva, não tem como, não Não Que que é isso? Que que é isso? Como explodiu? Eu nem sabia que explodia isso Tá com seu quadro em mim, velho Não, o bagulho explodiu Como isso aqui explodiu? Ah, não, Zé Para que fazer isso? O que que eu te fiz? Ah, eu passei reto, droga Eu, Zé Vou ficar brincando de se explodir agora Continue assim? Pera, deixa eu fazer a conta aqui Para quem vai ser o outro Ah, beleza Agora é mesmo que explodir, Zé Para, velho Sai me deixando com agonia Ai, Zé Ai, ai, ai Freio Tá junto comigo aqui, Fidarela? É, tô, tô aqui ainda Vixe O Pereirinha falou cachorro Pede corrida fantasma Ai, ai É, vai ser o jeito Vai ser isso aí mesmo, mano Vocês dois estão conseguindo passar A gente tá aqui Eita, pega Ai, ai Ah, não Ah, não, Elígio Faz isso não comigo O que você faz comigo? Ah, cara Não é possível Caramba, o mago é mó Mó sabão, velho Será que vamos explodir tudo Para a gente conseguir passar? Não Ah A galera não sabe esperar o time, moço Qual é, pessoal? Não, não Ah, não Eu saí e explodir tudo Para o Zé Ah, o Zé ganhou Sim, eu explodi tudo Explodi três Mas tá com uma corrida ainda Eu explodi três Ah, só tem um check point O final aqui é hard, velho Cheguei Caraca, mano Esse aqui é hard Esse é mais hard que o outro É Ah, caraca O pessoal fica freando também no meio, time Tá todo mundo indo reto, cara Vai reto também Ziao Se há ou não Ah, não Tem que ir devagarzinho Nossa Os caras também ficam travando aqui Eles ficam tentando ir devagarzinho Coete Elígio, pelo amor de Deus Não seja um animal Nossa Nossa, eu tô errando aqui Quer abrir só a gente? Você vai ficar aí, mano? Não, relaxa, relaxa Ah, caraca Eu vou tentar mais umas vezeszinhas aqui Ai, ai, ai Não Nossa, mano Ah, caraca Ainda não terminaram vocês, mano? Não faltava um check point só? Não, meu filho Então Check point mais difícil da minha vida Eu fiquei quieto, velho Mano, não aguentei, velho O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Deixa eu ver, deixa eu ver Mano, essa parte é muito treta, Elígio O... Já passou da curvinha alguma vez? Tô passando Ó, dá mais ré Elígio, se você tentar cantar pneu Ele não vai subir Você tinha que abrir mais uma curva Volta, 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 Elígio Melhor voltar Senão sua roda vai cair aí do lado Você vendo que ela tá quase caindo? Uhum Meu Deus do céu, Berg Eu preciso esperar aqui um pouco, sério É muito extenso, mano Não, Elígio Volta Agora vai Boa Alinha Esse negócio vai... Caraca Que negócio tem isso Mano, não erra aí Ó, deixa a primeira roda cair Agora ele faz 360 Faz 360 Pô, mano, na moral Esse bagulho não esvazia não, cara Não bota o pé Ah, não Osásio, tinha que ver o que o Elígio fez Na frente da linha de chegada Bola Meu Deus Fala, manda mensagem pra eles Pô, vocês não tem aula mais cedo, não? É tipo no trânsito, tá ligado? Os caras Vamos, caramba Tenho compromisso É tipo isso Ó, o pessoal tá indo agora Eu vou devagarzinho Ah, mano O cara vai reto Na hora que eu tô fazendo a curva Ele impede a minha curva, tá ligado? Não erra, Elígio Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não erra Pelo amor de Deus Rezinha Rezinha com calma Ah, ah Ah, ah Nossa, velho Ah, não Não Peguei Obrigado 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 Deus Que cagada Mano Assasio, eu passei de lado no negócio de terra, tá ligado? Como? Eu fui de lado, velho Vendo meu vídeo Caralho Galera, finalmente 36 minutos Muito obrigado a todos Galera, finalmente terminei O Assasio Ficou lá ainda fazendo O Zé já terminou O Elígio também terminou Eu tava em primeiro, mano E passei muito tempo naquele final Mas também O final é muito tenso, velho O final é muito tenso mesmo Galera, sofrendo demais Deixa eu ver aqui, ó É, o Elí Paleixo O Elí Paleixo também tá jogando, hein? Deixa eu ver aqui, ó Vamos ver ele jogando aqui Ele tava sofrendo junto comigo Tá vendo? Mano, ele também tá Ele tá mó tempo lá junto comigo Ele também sofreu pra caramba O Luiz também tava sofrendo Galera, sofreu pra caramba esse final Que é muito difícil, velho 36 minutos 3 mil mais danos O valor é pouco Mas O significado aqui Vale muito, velho Caramba, que Corrida difícil, mano Mas, então, galera Valeu mesmo Se vocês gostaram desse vídeo Deixa eu ver com a parte aqui De grande ajuda E também Se você quer ver mais GTA Vai ter uma playlist aqui Pra você ficar aqui na playlist GTA Então Clica aí pra assistir todos os vídeos GTA que tem no canal, beleza? Então é isso aí, galera Espero que tenham gostado Um beijo, um abraço Valeu Falou, até mais E fui!